Estamos começando com o Alessandro Garvelotto. Alessandro, tu estás na Secretaria, não, tu estás no Departamento de... Gerência de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Gerência de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Projetos para o Bigo Açú. O que você sabe? Nosso maior investimento ali são duas vertentes muito fortes. Primeiro, para a agricultura e pesca. A gente consegue facilitar, viabilizar empréstimos para agricultores, pescadores, pessoal que trabalha com mostros, mariscos, enfim. E outra vertente muito forte é da área da tecnologia. Nossa gerência tem viabilizado também as várias chamadas públicas que a PAPESC tem feito. Inclusive a última está encerrando agora, onde a gente vai destinar meio milhão de reais para a nossa regional, para projetos inovadores que tenham um cunho tecnológico. Enfim, algo muito legal. A gente tem recebido muitos projetos, não só das faculdades, mas também de pessoas simples, que às vezes têm uma ideia inovadora, uma ideia interessante. E a gente investe ali, põe recursos, dá apoio técnico, dá apoio financeiro. Não só apoio financeiro, mas principalmente apoio técnico. Até o ponto de eles se transformarem em empresas. Eu acho que isso tem sido uma grande ajuda. Outro apoio que a gente tem também na nossa gerência, Prodec, Proemprego, que são ferramentas muito boas que as grandes empresas têm para se creditarem numa parte do imposto que deveriam pagar, elas se creditam em até 85%, investem no seu negócio e depois vão amortizando com o tempo. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Alessandro, e como é que está a política lá em Bigaçu? Está meio afastado? É, bastante. Depois de uma derrota, a gente tem que reconhecer. Eu acho que é importante a gente reconhecer a derrota. É, mas 43% é voto, hein? Exato. O PMDB também sempre tem frisado que apesar da derrota eleitoral, ele teve um ganho político. O PMDB continua sendo o maior partido do município, é o partido que todos respeitam. Só que nesse momento, eu até como presidente lá, tenho um desafio, é que a paz igual aos ânimos, né? Claro. Eu acho que desarmar os espíritos mesmo, eu acho que Bigaçu tem que continuar crescendo. A gestão que passou do prefeito Tuto, do prefeito Niro, da Corte Sparte, conseguiu fazer muita coisa, né? Muita pavimentação, muito posto de saúde, centro de especialidades odontológicas, clínica de fisioterapia, o projeto da Casa do Parto, enfim. Eu acho que todo mundo viu o quanto a gente se esforçou. Eu acho que o Castelo deve dar continuidade a esse aumento do serviço, das ofertas que oferece o município. Ele está conseguindo também a paz igual um pouco os âmbitos do pessoal ali. Tem uma tarefa muito árdua e como ele tem vários partidos lá junto com ele, essa tarefa dele é muito pior do que a minha. de realmente amenizar as coisas, fazer com que o pessoal esteja focado para o trabalho. Eu acho que o momento agora é de baixar a cabeça, trabalhar e lá na frente vamos ver se o PMDB conseguir se aglutinar novamente. Eu tenho certeza absoluta que tem várias personalidades lá que tem condições de galgar uma candidatura, Nino, Robson, o próprio Tuta, enfim, nós temos muita gente boa lá. E, enfim, a gente vai trabalhar com tranquilidade que agora não é a época de brigar. Muito obrigado pela entrevista.